Atirando para matar Escondam-se! Tietas, saiam daí. Saiam logo daí. O que temos aqui? Elas são inúteis. Deixem-as irem embora. Posso pensar em alguma utilidade. Sim. Levantem-o. Põe-o de joelhos. Coloque sua mão no tronco. Eu não mando outra vez. Vamos com calma. E voltar ao trabalho. Eu dou as ordens por aqui. Você roubou um saco de dinheiro. Eu vim pegar de volta. O dinheiro nos pertence. Não me interrompa de novo, rapaz. Onde está o dinheiro? Gastamos tudo. Põe a mão dele em cima. Você tem mais nove chances de falar a verdade. Antes de eu colocar a sua masculinidade aí nesse tronco. Eu já disse. Gastamos. Nós enterramos perto do rim. Eu mostro pra vocês, mas parem. Eu mostro. Finalmente alguém honesto. Quem mexer nesse safado não vai receber. Ninguém vai tocar na criança. Podemos ser muitas coisas. Mas não matamos crianças. Tem que sair da cidade. Não pare por nada. Até encontrar o xerife. Pra mim chega. Chega? São ossos do ofício. Você já viu coisa pior e além do mais não sabe fazer outra coisa além de matar? Eu não faço mais. Já chega. Três anos depois. Bom dia senhoras e senhores. Obrigado pela presença. Meu nome é Charles Howard. E eu represento a companhia que está construindo a ferrovia. Estamos a poucos dias de suas propriedades. E como podem ver, estas glebas aqui em verde são as que nós adquirimos até agora. Mas como também podem ver neste mapa, este é o traçado que o relevo do solo nos obriga a seguir e que atravessa o rancho de Prescott. Bem. Todo mundo tem colaborado. Até agora. Exceto a senhora e o senhor Prescott. E eu quero resolver esse assunto. Concordamos em nos reunir aqui com o senhor hoje porque acreditamos que nossas terras valem mais do que o que nos ofereceu, senhor Howard. Eu creio que há coisas que o senhor reluta em compreender. O que me diz, senhor Prescott? Por favor. Trabalho em tempo integral, hein? Sim, senhor, senhor Prescott. Não, você é esforçado, eu sei. Sim, senhor. E aqui a gente trabalha de sol a sol. Sabe disso também? Eu sei, senhor. E isso aqui não é lugar para crianças. Não, senhor. E que salário você pretende ganhar? Salário? Ah, você não pode trabalhar aqui só por comida. Está pedindo emprego de homem, trabalho de homem. Não pensou que ia trabalhar de graça, pensou? Ah, não, não senhor, mas... Dez dólares por mês, quando houver. Dez dólares por mês, quando houver. Dez dólares? Bons trabalhadores custam caro, turma. E ele já recebeu uma boa oferta. Acho que é melhor contratar ele logo. É. Eu não havia pensado nisso. Ora, pode começar trazendo quirela lá do celeiro. Vamos, ande! O senhor entende o conceito de domínio iminente? O governo pode confiscar qualquer terra que julgue necessária para o bem maior da nação. E a ferrovia para o bem maior da nação. Nossa terra não pode ser tomada. O governo pode pedir a um juiz que ordene que as terras sejam entregues à ferrovia. E eu posso lhes garantir que aí o preço será bem menor do que a minha oferta ao senhor e ao senhor Prescott. Tem prazo até amanhã cedo para decidir. Se não o quê? Sabemos que o senhor contratou o senhor Tate e seus homens. E estamos preparados para fazer o que for preciso para defender a nós mesmos e a nossa terra. Não faça isso, por favor. Deixe-me ir. O menino não tem culpa. Vamos, andando. Nós pedimos com toda a educação para você sair, mas ainda estão aqui. Essas terras são do meu marido. Você não... Não posso o quê? Por que? Por que vocês têm que apanhar para entender? Meu Deus! Não, meu Deus! Por favor, pare. Só quando você me disser onde acharam o seu marido. Ele está trabalhando em igualdade. Até que não doeu nada, não é? Vai, vai ver o seu filho. Ele está trabalhando em igualdade. Ele está trabalhando em igualdade. Tchau, tchau. Luke, bom dia. Estamos quase terminando. Acho que o pessoal da ferrovia não entendeu que não vamos sair e que não são bem-vindos. Como o Noah se saiu. Muito bem. Vamos lá. 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 Bom, tudo arrumado. O sol já saiu. Você está pronto para ir? Ir? Onde? Onde? Caçar, ué. Ontem você disse que nós íamos... Tch, 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 tch. O Sr. Prescott está dormindo? O rifle e a munição estão na mesa da cozinha. Mas depressa, senão vamos acabar trabalhando. Tá bom. Próximo. Sr. Cracker? Sr. Cracker? Sr. Cracker? O senhor quer café? Onde estou? Perto de Nogales, na base de pesquisa da ferrovia. O senhor chegou ontem à noite com uma certa ajuda. Ah, é? Obrigado. E quem é você? Meu nome é Riley. Jess Riley. Lidero a equipe de pesquisa que abre caminho para os operários. Sabe por que está aqui? Para dar proteção. E não vai usar essa arma a menos que eu mande. Ficou bastante claro? Sim. Montem. Montem. Eu quero ver onde começam as terras do Sr. Prescott. Obrigado, devagado. Tá bom, tá bom. Foi ele quem contratou você. Mas eu o administro. Portanto, eu sou o chefe dele e o seu. Vocês só recebem ordens minhas. Já caçou coelhos antes? Poucas vezes. Quando? Eu nunca vi você atirar em nada. Já faz um bom tema. O monte diz que tem gosto de frango. Será que os frangos de Montana? Corte. Perdão. Sr. Marshal, não me lembro dele. Não, não, não. Não atire. Não atire. Vocês são bem rápidos em invadir a propriedade alheia, não é? Guardem as armas, cavalheiros. Eu nunca vi você antes. Meu nome é Riley. Jess Riley. E vim para evitar maiores atritos entre o Sr. e a ferrovia. Isso é fácil. Basta não entrar nem nas minhas terras. Ele veio conversar, Prescott. Eu sugiro que você escute enquanto ainda pode. E quem é você? Meu nome é Crocker. Desce, Crocker. Não parece ser do bando da ferrovia. Eu fico agradecido, Sr. Muito bem. Desembuchem. Como? Seu discurso. Sobre como eu fiquei no caminho do progresso. Parece que já o conhece bem. Claro, já o vi inúmeras vezes. Desta vez. Viemos para fazer uma oferta irrecusável. Não me interessa. Mas o Sr. ainda nem ouviu. Ouça. No final, isso vai dar no mesmo. Eu saindo das minhas terras, não é? Sim, Sr. é isso. Ora, então não temos mais nada a discutir. Então o que está dizendo é que não sairá e que a ferrovia tem que parar. Ora, eu vivo há 30 anos nestas terras. Você acha que isso não tem importância? Por que está perdendo tempo? É só um bando de fazendeiros ignorantes. É, o Sr. é um bom sujeito, Sr. Riley. E eu agradeço a sua oferta. Mas vocês podem ir agora. Porque não temos mais nada a discutir. O Sr. é um bom sujeito, Sr. Riley. Parem, maldição! Parem! Sabe, para um homem tão estudado, Sr. Riley... O Sr. até que sabe aprontar uma bela confusão. Você está bem? Melhor que vocês, eu garanto. Eu vou até Nogales. Nos falaremos depois, Sr. Prescott. Vai, vai! Por que não reagiu? São apenas rancheiros ignorantes. Não pode com eles? Por que não atirou? Você mudou muito, meu amigo. É, as coisas mudam. Am. É... É... Am. Música 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 Isso, perfeito. Muito bom. O mais novo entreposto a oeste de Chicago. Você deve ser o homem que Howard mandou vir de lá. Como sabe? Bom, poucas pessoas por estas bandas vestem roupas tão elegantes quanto as suas. Butterfield é o nome. Jess Riley. Eu sou o prefeito de Nogales. Saiba que eu e alguns dos meus associados imbuídos de espírito cívico... fomos até Chicago há vários anos pedir que sua ferrovia passasse por Nogales. Ficamos extasiados quando nossa pequena cidade foi eleita. Acho que tanto o senhor quanto a cidade lucrarão com isso. Gostaria de poder ajudá-los com o impasse de Prescott. Eu falei com ele hoje cedo. Você vai embora? Não. A única pessoa que ele escuta é Luke Rivers. Rivers. O capataz dele. Ele apareceu simplesmente do nada há alguns anos atrás. Acho que o conheci hoje. E é a única pessoa que em Prescott dá ouvidos. Se for quem eu estou pensando, duvido que ele fale comigo. Não, talvez não fale. Mas você deveria falar com Joe Tanner. Quem é ele? Não é ele. É ela. É a dona da pensão na cidade. É professora também. Uma pessoa de boa cultura. Pode lhe ouvir se lhe falar com jeito. Ah, eu não sou de espalhar fofocas, mas ela... Como posso encontrá-la? A igreja também é a escola. Ao sul da cidade, se você for por ali... Eu acho que sei onde fica. Obrigado. E o que eu puder fazer pelo senhor dispõe? De fato, eu preciso de alguém para me ajudar com a contabilidade. O senhor conhece alguém? Não procure mais, pois já encontrou. Está bem. O senhor começa amanhã. Sou o seu humilde servo, senhor. Obrigado, senhor. Já tivemos problemas com o Prescott. Eu não fui claro. Mandei você deixar Riley ficar à frente, não foi? E ficou. Incompetente. Eu só faço o meu trabalho. Sim, só quando for mandado fazer. Riley pode informar tudo a Chicago. Procure a G com mais descrição. Tenho que lamber as botas dele? Você até cavalgava com Luke Rivers. E está me dizendo que não pode persuadi-lo? Luke é um patife miserável e sempre foi. Não tem medo dele, tem? Eu não tenho medo de ninguém. E os outros? Mount não é ninguém, mas com o apoio do Luke ele pode ser muito perigoso. O Prescott é velho, mas rápido no gatilho. E o outro não passa de um menino. Você precisa usar o argumento certo com ele. Na hora exata, o Luke verá que não vale a pena. Irá embora e sem ele os outros cederão. Bateremos sem dó. Sim, façam isso. Mas quando Riley for à cidade... Mais o que a gente vai se arrumar? Eu não sei. Vamos lá. Muitas esforçadas que estão trazendo. Vamos lá. Elevez, espere! Que alma! Não interessa quem começou. Estou terminando. Senhorita Turner Harold, pare de puxar o cabelo dela ou seu pai vai arrancar o seu couro Senhorita Turner, meu nome é Jess Riley, eu trabalho para a ferrovia O seu trem vai passar sobre a minha escola, não é? Na verdade, quero falar sobre Luke Rivers Se levasse uma mensagem a ele, ele ouviria? Depende da mensagem Eu entendo que ele exerce uma certa influência sobre Turmond Prescott Eu gostaria de dizer que se ele pudesse persuadir Prescott a sair de lá Seria regiamente gratificado Vá para o inferno, Senhor Riley Mas o que aconteceu? Qual é o problema? Está tentando me usar para comprar o Luke, esse é o problema e para sua informação Eu não serei usada e o Luke não pode ser comprado Eu não tive intenção de ofendê-la ou ao Senhor Rivers, lamento Eu fui falar com o Senhor Prescott esta manhã E tentei resolver a questão pacificamente Mas no mesmo instante houve uma briga Foi desagradável Eis os fatos A ferrovia está chegando Prescott deve sair Eu até simpatizo com ele Mas estamos falando de algo muito maior do que ele ou eu A senhorita é culta Conhece a história E sabe que as vidas das pessoas não raros são abaladas por novidades Novos rumos A ferrovia beneficiará milhares E não pode ser detida por um homem só Não importa o quanto isso seja justificável Você diria a mesma coisa se esse homem fosse você? Francamente não sei Senhorita Turner, preciso de sua ajuda Alguém precisa pôr algum juízo na cabeça do Senhor Prescott Antes que algo terrível aconteça Eu vou falar com o Luke Obrigado Tenha um bom dia Vamos! Vamos! Ele foi a nocaute. Aonde você vai? O que? Eu perguntei aonde você vai. Acheira nele? Não. Então, um dia a gente se vê. Senhor, depois de muito pensar, nós decidimos que vamos sair se dobrar sua oferta. Não era bem isso que eu esperava ouvir. A quantia que nos ofereceu não é o suficiente para podermos sair. Entendemos que o senhor está sem opção e sem tempo. Perceba. Falando sério, Sr. Howard. Com licença, tenho mais o que fazer. Luke? Eu... estava pensando. Eu sei. Eu sei o quê. Eu... recebi uma visita hoje de um homem chamado Riley da Ferrovia. É? Eu conheço. Eu sei. Ele disse que houve uma briga. Eu estou bem. E esse tal Riley... Quer que você converse com o Turmon e mande ele sair. Ele disse que quer apenas a paz. Um acordo amigável. Eu acredito nele. É? Pois ele está louco se acha que eu posso fazer o Turmon me escutar. O que foi? O que foi? Oh, 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 oh. Muito bem. Fora, fora. Todo mundo para fora. Menos você, Noah. Põe água para ferver e traga toalhas limpas. Não tem nenhum osso quebrado. Ele quer falar com você, Luke. O que é o problema, turma? O Luke me culpa pelo que aconteceu com o monte. Sabe o que eu queria? Luke. Qualquer coisa, morte. É só dizer. Andei pensando. Melhor eu voltar pra casa. Boa ideia. Logo vai chegar o verão. Vou piscar trutas. A mãe vai fazer tortas. Se continuar falando assim, vou acabar indo junto. Agora eu quero dormir um pouco. Ninguém viu o que você fez com o capataz do Prescott? Ninguém. Então o recado está dando? Sim, eles receberam o recado. Ótimo. Eu tenho outro serviço para você. Aquelas três famílias resolveram que é com você que elas preferem negociar. Rui. E aí? Obrigado. Nem precisaria usar se tivesse. Veio aqui se gabar pelo que fez ao garoto? Eu mataria um homem, mas não esfolaria daquele jeito. Então vá dizer ao Tate que eu recebi o recado dele. Vir aqui foi minha ideia. Quer dizer que é temente a Deus agora, Cracker? É engraçado me dizer isso, sabe? Hoje eu estive pensando a mesma coisa a respeito de um sujeito que eu conheci. A última vez que o vi, ele estava montado num velho cavalo ruão e com um cote niquelado no coldre. E ainda ontem, você acreditaria que eu dei de cara justo com ele? E o que ele faz agora? Finge ser um rancheiro chucro num rancho podre no meio do nada. Por que você acha que eu estou fingindo? Porque você não é bobo. Somente um bobo tentaria lutar com todas as chances contra ele e se continuar lutando contra a ferrovia. Teria que matar você. E, amigos, não deviam matar amigos. Preste muita atenção, Louca. Se não falar a sério com Prescott, ele e todos vocês vão acabar a sete palmos abaixo deste chão. Estou bem aqui, filho. Abaixa essa arma, Turmon. Abaixo sim, depois se atirar nele. Ele não veio arrumar confusão. Escola, como ele, só sabe arrumar confusão. Sabia que o Wild Bill morreu com... uma bala bem na nuca e a mão cheia de ases? Ases e oitos. É a mão do defunto. Voltarei amanhã... para trocar os curativos do monte. Ele vai embora amanhã. Está bem. Diga adeus a ele por mim. Vamos, não resiste! Me larga! Vamos ver como você é. Oh, Matia! Mas que droga, Tate. Era minha vez com ela. Cala a boca e enterra ela. O que é que você quer? Parece ser uma boa moça. Não quero que se machuque. Não quero ver ninguém machucado. Então não machuque ninguém. Para você, a vida não vale nada. Você não tem uma razão de viver, nem ninguém por que viver. Conhece o Luke, não conhece? De uma outra vida. Se quer falar, me fale sobre ele. Bem, se me conhece. Conhece o Luke. Madame? Luke! Estou contente por ver você manejando sua arma. Você vai embora? Um homem tem o direito de defender o que é seu. Mas não tem direito de cometer suicídio. Luke, todos nós vamos morrer algum dia. Melhor morrer por uma boa razão agora, do que por nada mais tarde. Esquece isso, turma. Vamos começar de novo. Você, eu, o Noah, vamos para o norte. Onde há chuva e tem terra boa em vez de areia. Sabe, quando construí este lugar, eu disse que seria meu túmulo. Enterrei a Margaret até aqui em Oak Hill. Mas, Sode, você tem razão. Você é jovem. Tem a vida inteira pela frente. Esta briga não é sua. É minha. Adeus, Luke. Música. Música. Vamos, rápido, puxa, puxa! Oh, oh! Quem é? É o Luke. Eu estou indo embora. Achei que... você deveria saber. Uhum. Isso não me surpreende. Bom, então é isso. O que aconteceu com a gente, Luke? Por que não conseguimos? Você não quis nada além do que qualquer mulher tem o direito de querer. Vou sentir a sua falta todos os dias da minha vida. E aposto que você também vai sentir a minha. Eu já estou sentindo. Por que estão fazendo isso? Parem, por favor. Parem. 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 Veja se temos o mapa certo para o registro correto das observações. Sim, senhor. Não ouse me criticar. Não creio que seja minha função julgá-lo, senhor Cracker, ou seria? Não. Apenas me parece que o senhor é um homem melhor do que aparenta. Como assim? Outro dia na cerca, quando a briga começou, o senhor teve o bom senso de não se meter. Agora eu brigo com isto aqui. Não vi o senhor sequer reagir quando a briga começou. Nem depois que Prescott disparou... Estou lento. E aonde você vai com o topógrafo? Preciso entrar nas terras do Prescott. Fazer um bom levantamento e... descobrir com o que estamos lidando. Eu acho que Prescott deve ser um homem sensato. E quanto a esse... seu patrão Howard... ele tem alguma sensatez? Ele não é meu patrão. Estou aqui sob ordens de Chicago para cumprir uma missão e vou cumpri-la. Se quer mesmo saber, veio fazer papel de pobre. Nós dois sabemos... que a ferrovia vai atravessar bem no meio deste território. Não existe nenhum desvio possível. E o traçado... passa bem no meio das terras do velho. Terras que ele não abre mão. É fácil imaginar como isso acaba. Se fosse como Tate quer... só haveria uma solução. Mas o mundo está mudando, Sr. Cracker. E esse tipo de violência não será mais tolerada. Esta ferrovia vai trazer uma porção de coisas. O comércio. O progresso. E acima de tudo... vai trazer o império da lei. Homens como Tate e o senhor são uma raça em extinção. Eu não sou o Tate. Pode ser verdade. Mas as pessoas mudam, Sr. Cracker. Porque afinal... se não mudarem... de que valeram suas vidas, não é? Passar bem. Sr. Prascoach. Sim. O monte foi embora. Eu sei. Pra onde ele foi? Norte. Pra casa. E cadê o Luke? Se foi. E quando ele volta? Não volta. O... O Luke fugiu? Pegue suas coisas, filho. Vou te levar pra cidade. Cidade? Não, não. O senhor me contratou. Eu não preciso mais de ajuda aqui. Você não entende? Uma ferrovia vai passar por aqui. Vamos enfrentar eles. Mas alguns como você... acho que até conseguiríamos. Pegue suas coisas, rapaz. E isso é o fim. Vamos. Vamos. Está feito. E não serão encontrados? Não. Eu soube que o empregado do Prescott, Monte, foi embora. E o tal Rivers? Ele foi visto na cidade com a professora. Se ele não estiver com o Prescott, então eu posso ir cuidar dele, não é? Mande os rapazes ficarem de olhos abertos. Mas faça parecer que foi ele quem provocou. E leve cracker com você desta vez. Eu sei que fosse fazer isso sem alarte. Use-o. Vamos. Vamos. O que me disse, O'Reilly? Creio que é definitivo. Por Deus! Quem faria uma coisa dessas? Índios. Eu não creio que os índios se dariam ao trabalho de ensacar os corpos e jogá-los aqui. Outra pessoa fez isso. Alguém que não queria que os corpos fossem encontrados. Alguém que não queria que os corpos fossem encontrados. Não estaríamos se ficássemos parados como você. Ou como ele. Quando esse sujeito vai soar a camisa? Não se preocupe, ele vai. Acha que ele vai teimar? Tomara que não. Por isso o deixou, não foi? Para que ele desista quando souber que está só? A vida na cidade não é tão ruim. Há outros meninos lá e... Odeio a cidade. Eu também odeio. Acho que já chega. Já podemos montar. Eu não sei. O Sr. Teti vai adorar saber disso. Todos têm escolhas. Ir embora foi a minha. A escolha do Turmo é só dele. Tem ideia de para onde ir? Para o Norte. E depois do Norte? Se lá não der certo. Leste, depois oeste. Quem sabe? Depois o Sul. Então podemos parar. Vamos. Pegue a arma. Já passou da hora de você voltar para aquela escola, não acha? Não vou deixar você. Que bom. Então fique por aqui e veja o seu heróizinho receber o que ele e o miserável do Prescott fizeram por merecer. Estou cansado de rodeios. Pega logo essa arma. Pega logo essa arma. Não vai haver discussão com o Tate. Sem que eu esteja incluído. Abaixa a arma, turma. Isso é entre o Tate e eu. Tente. Tente. Já está tudo där. Fala. Fala. haw imagined b Grenade. Pega logo para trás. Da vez em defensores. Oh, Luke. Não fala nada. Agora é tudo seu. O Hulk e eu. Por favor, me leve para casa. Vamos pôr ele na carroça. Cracker. Você trabalha para mim. Essas coisas mudam. Estamos pisando em ovos. Fiz as contas parecerem o mais favoráveis possível. Você é um bom contador. Eu não vou aceitar uma conta dessa. Minhas terras valem muito mais. O que aconteceu? Deixe-me passar. Quer dialogar? Então veja como o diálogo acabou. A obra do Lucky Rivers e daquele bastardo vira casaca do Cracker. Homens, prestem atenção. Somos ferroviários. Não justiceiros. A missão é abrir o caminho para os trilhos. Eles começaram. Eu não sei quem começou. Eu não estava lá e nem você. Uma chacina, a sangue frio. Os homens não tiveram chance. Se tivermos que lutar, nós vamos. Mas não viemos aqui para criar uma guerra. Nós viemos aqui para construir uma ferrovia e ficarmos ricos. Nós começamos isso. Queremos justiça. Não vamos nós. Sabem o que é isto? Isto é um telegrama da sede de Chicago. Autorizando-me a pagar a cada um de vocês um bônus de 25 dólares. Se terminarmos nosso trabalho até o final desta semana. Nós queremos justiça. Quem está comigo? Calma, polícia. Quem quer ganhar este bônus? É, o dinheiro. É, o dinheiro. É isso aí. Não, assim não pode. É, você não pode. É, você não pode. É, você não pode. É, você não pode. Não tem trabalho a fazer? Nós estamos com você, vem. Vamos pegar eles, vem. Vamos pegar eles, vem. Vamos pegar eles, vamos. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles, vem. Nossa. Monte! Ainda bem que vocês não começaram a festa sem mim. Eu não acredito. Você voltou? Devia ter seguido até chegar em Montana. Eu comecei a ir nessa direção, mas quando deu meio-dia eu pensei, sabe? Acho que as trutas vão ter que esperar até o verão que vem. Me chamo Monte. Acho que não fomos apresentados da última vez. Craca. Desce, Craca. Não esperava ver você deste lado da cerca. E eu nem esperava estar aqui. Onde está, Turmão? Está lá em Oak Hill. É melhor eu avisá-lo que somos em cinco esperando dentro da cerca. Compeão. E aí E aí E aí E aí Joseph Prescott Margaret Prescott Turma Prescott Droga! Audição! Malditos! Então, Sr. O'Reilly, quais as novidades? Creio ter encontrado um meio de conciliar ambas as partes. Como? Pode levar mais tempo e custará mais caro. Mas este traçado, com algumas poucas modificações, pode dar certo. Como seria? Eu percorri o traçado hoje com o topógrafo, de uma ponta até a outra. E creio que Prescott deverá aceitar minha nova proposta. Ótimo. Só mais uma coisa. Quando estávamos voltando pra cá, deparamos com vários corpos num barranco. Devíamos chamar o xerife da cidade. Vou telegrafar ao xerife. Amanhã pela manhã. Ótimo. Obrigado. Ótimo. Ele os encontrou. Eu posso cuidar disso. O Sr. O'Reilly não é tolo. Assim que ele descobrir que você teve algo a ver com a morte de Prescott, ele vai nos desmascarar. E depois disso, vamos balançar numa árvore. Eu e você. Não sabem de nada. Eu vou até lá fora e vou aprovar o plano do Sr. O'Reilly sem nenhuma ressalva. Ele não sabe que estará entrando num ninho de vespas amanhã. E assim que entrar, quero que o diálogo vire... um tiroteio. E então O'Reilly será apanhado no fogo cruzado. Entendeu? Totalmente. Ótimo. E acho bom rezar bastante pela sua alma. Eu, com certeza, não gosto da ideia de ficarmos aqui esperando eles chegarem. Não temos muita escolha. Vamos dividir a sentinela. Vamos fazer em três turnos. Meu começo. Tudo bem. Te vejo depois. Os topógrafos estão ganhando tempo. Chicago vai ficar contente. Se conseguiremos o Oak Hill. Acha mesmo que ele vai estar lá esperando? Se fosse ele... Ia querer que alguém viesse de Chicago expulsar você de sua casa? Ouf, tá? Tensão, meu pai. Ouf, tá? Ouf, tá? Ouf, tá... Não, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 valeu-se... Só quero conversar. Bom dia, cavalheiros. Estou desarmado. Ele também. Isso é bom, não é? Então você decidiu que não quer o dinheiro da ferrovia, não é, Sr. Cracker? Não, não quero a ferrovia. Um bêbado é o que você é. É apenas um corpo que apanhamos no chão de um bordel. É verdade. Cavaleiros, eu não quero nenhuma confusão. Do jeito que a coisa está indo, acho que você quer confusão. Não vai reagir, ele está ameaçando a gente. Por favor. Podemos resolver a questão pacificamente. Mas onde está o Sr. Prescott? Eu tenho um plano que vai resolver tudo. Que piada triste, Riley. Até vindo de um ferroviário. Eu não entendi. Sabe muito bem que o Turmon está morto. Está morto? Eu... Não sabia. Sabe alguma coisa a respeito? Devia saber. Ele e os amigos dele fuzilaram o Turmon. Fale com Donald. Peça suas contas. Não pode me despedir. Você está fora. Você está fora. Eu gostava de Prescott. Eu o admirava. Ele era um bom homem. E lamento que esteja morto. Mas o fato é... Que estamos aqui. Vivos. E eu elaborei um plano que creio... Ou espero que nos mantenha vivos. Que esperança. Este é o seu rancho. Casa. Poços. Campo de cultivo. Celeiro. Etc. E esta é a ferrovia. Que passa por aqui. Pela sua propriedade. Entretanto. Eu proponho três alternativas. Que irão custar a ferrovia mais tempo e dinheiro. Mas nenhuma delas custará a vida de quem quer que seja. Agora... Precisamos evitar este traçado. Por causa dos desníveis. E este também. Porque... A terra fofa não dá sustentação ao leito dos trilhos. Mas... Cortaremos por aqui. Desviando dos celeiros e da sua área cultivada. Passando nesta parte de sua propriedade. Bem aqui. Atualmente... Em desuso. E em troca, a ferrovia cederá uma área igualmente proporcional adjacente às terras que você já possui. Mas... O maquinário e a mão de obra gratuitos para construir um sistema de irrigação melhor do que o atual. É um ótimo plano. E é um plano possível. Para todos. O que você acha? Parece justo. Vamos abrir mão, mas por algo bem melhor. Nada mal. Podemos confiar? Sim. Nele eu confio. Acho que o turma concordaria. para o inferno, Colpresco. Enquanto os meus homens. 3 homens meus assassinatos por você e esse bêbado bastardo. Vai! Vá! Estou esperando! Vá! 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 Vem carregando! Noah! 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 Fica adictado! Abaixa, Noah! O que é isso? Certo! Vou vir aqui! Voltamos! Fica a mão! Abaixa, Noah! Vá embora daqui, Noah! Salva sua pele, droga! Você está feio como o diabo. E você, como está? Estou melhor do que você. Obrigado. Agora, vamos lá. Obrigado. 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 Espere. Ele é meu. Obrigado. E desta vez eu não vou errar. Euick. Euque. 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 Rapaz, haverá um novo mundo. Se pegar essa arma, não fará parte dele. Uma ferrovia está chegando por aqui. Precisarei de bons homens. Luke! Luke! Aguente firme, Luke. Por favor, fique comigo. Eu não vou a parte alguma. É bom mesmo. Eu acho que posso... Acho que posso estancar o sangue. Não, Jo, eu não vou te abandonar de novo. Tem coisas pelas quais vale a pena lutar. Eu não vou te abandonar.